Olá, meus amigos e amigas! Hoje quero compartilhar com vocês a minha paixão por produzir vídeos e podcasts de qualidade. Como administrador aqui da Vega Produtor em Curitiba, tenho o prazer de trabalhar com uma equipe incrível de profissionais e juntos oferecemos serviços de produção de alta qualidade para toda a região. Se você está pensando em produzir um vídeo ou gravar um podcast, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos sempre disponíveis para conversar e ajudá-lo a transformar suas ideias em realidade. Nossas redes sociais estão sempre atualizadas com nossos contatos e trabalhos. E para encararmos essa nova semana, lembre-se, a perseverança é a chave para o sucesso. Não desista, continue lutando e você alcançará seus objetivos. E beijos em seu coração aqui do amigo César Felizbino, pela cidade de Curitiba, no estado do Paraná.